Alô, alô, aqui é o Magu. Ouça, Ralph, eu quero que venha até o Lago Winn e o Ocaponque. Pescar, é pescar, é só o que faremos. Rapaz de Sturridge, o que foi? Problema? Vão ver o que deve fazer. Entre já no carro e venha para cá. Está bem, nos veremos em breve. Até logo. Já estou indo. Já estou indo. Ora, seu fujão inveterado. Ralph, você conseguiu. Me dê a mão aqui, rapaz. Ânimo, Ralph. Tire essa expressão de cachorro coitado da cara. Sente aí. Eu vou pegar um chapéu para você, Ralph. O sol vai queimar você se estiver sem chapéu. Onde está aquela velha caidona? Sim, sim, sim. Aqui está. Prontinho. Agora vou, Ralph. Se eu vira-lata velho. Vamos pegar os peixinhos. Vamos pegar e cozinhar na panela. Sim. Peguei um peixe. Peguei um peixe. Já estamos em alto mar. Jogar a âncora. O que foi? Se acha um bar. Calma, calma. Olhe para mim. Ralph, depressa. Me dê essa rede. Eu acho que é uma barracuda. Um linguado. Um peixe-gato de rabo preto. Vista do ponto obscuro. Vista do ponto obscuro. Aqui está a toalha, Ralph. Onde é que você está, hein, Ralph? Oh, aí está você. Pronto. Você está muito queimado? Calma. Não respire. Fique parado. Não se mexa. Eu vou pegar os primeiros socorros. e um respirador artificial. Aqui é o Ralph. Condenado, foge. Eu vou fazer o curativo e você. Parado. Mãos para cima. Está cercado. Não se mexa ou eu atiro.